Caiu o gate, 25 mais, ali tem meio, ali tem marcha, tudo encangado, Juninho sozinho na frente Deixa ver quem vem em segundo, terceiro, terceiro é o peixe Nossa senhora, que passada ali ó Em quarto veio o meu amigo Neninho na sua hero fantástica Nossa, é trancado pelo peixe, mas ele não desiste, tá? Lá esse peixe passa pra segunda agora Neninho vem buscar o segundo e terceiro colocado agora Vale pela grama, vale por todo canto, Juninho sozinho, Gustavo Peixe